desta obra. José, falávamos nós desse episódio de Afonso de Albuquerque no Mar Vermelho. Porquê que foi um desastre esse episódio? É um aspecto que praticamente não é referido pelos cronistas, nem por ele próprio, porque o Afonso de Albuquerque, nas suas 100 cartas que ele escreveu ao seu rei Dom Manuel, que ele era o principal executante, ele era o executivo do rei Dom Manuel para criar um poder imperial, um estado da Índia no Oriente, e então o Afonso de Albuquerque dizia-lhe quantos homens levou à conquista de Malaca, 800 portugueses, que levou à conquista de Goa, 1500, e que levou à Ormuz outros 1500, e portanto e assim sucessivamente, mas nunca dizia quantas baixas tinha. Mas geralmente não eram muitas baixas, comparativamente com os números que nós podemos pensar, a conquista de Goa, a famosa cidade de Goa, custou pouco mais de 40 mortes dos portugueses. Agora, no Mar Vermelho morreram 700 portugueses, coisa que até agora praticamente nunca ninguém tinha dito. É uma coisa que não se fala muito. Não se fala muito porque ficou um bocado esquecido, foi umas referências muito indiretas, muito discretas, porque os cronistas disseram que sofreram muito, os portugueses não disseram o número de vítimas, mas há duas informações que permitem saber que foram perto de 700 vítimas, mas não foi em combates, batalhas, sangue, foi de doença, de fome, de calor. Quer dizer, os portugueses ficaram encorralados no Mar Vermelho porque não havia vento, não podiam se deslocar e devido ao ambiente muito negativo, muito quente, com falta de alimentos e com doenças que eles não estavam habituados, foram vítimas da natureza. É uma coisa incrível porque não foi da batalha do sangue, da violência, mas da natureza. E portanto isso é um aspecto, por exemplo, que mostra, e ele queria, porque havia um objetivo de dominar o Mar Vermelho, porque o Afonso de Albuquerque queria dominar os pontos estratégicos para dominar o comércio. E então era um domínio do comércio e uma supremacia sobre a religião islâmica. E ele, quando queria ir para o Mar Vermelho, queria destruir a cidade de Meca, que era uma coisa fantástica, queria destruir o poder islâmico, só que o vento e os desastres não permitiram, por exemplo, que ele domina a Sádem porque as escadas partiram-se, e houve uma série de desastres que ele não pôde dominar um objetivo estratégico para impedir que as especiarias fossem para o Mediterrâneo através do Mar Vermelho, pelo Egito, e então assim ele conseguiu ter o maior derrota pela natureza. Ele foi vencido pela natureza, não foi vencido pelos homens, porque foi por acidentes, porque ele tinha um objetivo, ele era tão tenaz, os seus homens eram tão tenazes que conseguiram cumprir os seus objetivos. Era essa a pergunta que queria fazer. Quais são as características que marcam a personalidade do Afonso Albuquerque? Era um homem muito autoritário, muito convencido da sua capacidade de realização, e que tinha um comportamento quase que diria maquiavélico. Ele tinha de cumprir determinados objetivos, com poucos meios, porque os portugueses, como há pouco disse, eram poucos, o máximo eram 1500 que faziam uma ação, e pouco mais, e ele conseguia fazer feitos fantásticos com poucos meios. Então tinha de utilizar negociações, tinha de utilizar todos os atos possíveis, com uma força de vontade, com uma tenacidade, ele praticamente não dormia. Ele era um homem que estava sempre a dar despachos, a escrever cartas, a fazer pagamentos, a dar ordens, a distribuir comandos. E, portanto, era um homem com uma capacidade de trabalho, uma tenacidade, uma força de vontade, e um autoritarismo que fez com que ele tivesse muitos inimigos, mas que também tivesse muitos seguidores fiéis que faziam tudo o que ele queria. Portanto, ele foi um homem que cumpria as ordens do rei, à sua maneira, podemos dizer que ele adaptou um plano estratégico de dominar desde a Malásia até ao Irão, até à Antiga Pérsia, e à Índia, ele conseguiu dominar os pontos-chaves Goa, Hormuz e Malacca. Portanto, era um homem que tinha uma capacidade de resistência, e ele tinha perto de 60 anos quando fez estas ações, e, portanto, isso demonstra que ele passava a vida no mar, nos navios, nas fortalezas, sempre com um clima quente, um clima muito úmido, nas monções, portanto, em ambientes terríveis, e ele conseguiu adaptar-se e conseguiu impor um poder português no Oriente, que nunca mais se conseguiu fazer, se não na sua época. Obrigado.